a choquei é uma das maiores páginas de entretenimentos e notícias da internet em 8 de setembro de 2023 a página com mais de 21 milhões de seguidores no instagram saiu do ar e internautas ficaram se perguntando o que houve com a página choquei a choquei caiu o rafael souza dono da chockei explicou para o portal leo dias o que aconteceu é o seguinte eu fiz login há dois dias atrás pelo celular do meu namorado e aí o instagram reconheceu que era um aparelho novo que eu precisava subir uma publicidade e aí eles ativaram alegando que era um hacker tipo por segurança mesmo que era um aparelho novo e tudo mais e tal e eles falaram que volta em 24 horas horas após a confirmação dos dados aí eu confirmei o e-mail e o número que tava cadastrado aí eu tô esperando a 24 horas daria amanhã se eu não me engano 8 9 horas da manhã por aí não sei o prazo que daria isso eu não lembro a hora que foi desativada porque não chegou o e-mail não chegou nada e é isso tomara que dê tudo certo deixa o like e segue aí para mais vídeos e até a próxima tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau.